O passeio ciclístico começou na Avenida Tupi, no bairro Cristo Reis, zona sul da cidade. Os ciclistas partiram do Seste Senat, pedalaram pela Avenida Tupi, passaram pelo Trevo da Patrolinha e terminaram o trajeto no Trevo do Patinho. A gente contou com o apoio da Quinta Ciretran, da Polícia Militar de Pato Branco, da Estrela Batalhão, todos os órgãos de distância, inclusive de Patran, Polícia Rodoviária Estadual e Federal, sendo que sem o apoio deles esse evento é impossível ser feito. Esta é a quarta edição do passeio ciclístico em alusão à Semana do Trânsito. O tema deste ano foi No Trânsito Escolha a Vida. Todas as manhãs ao sairmos da nossa casa, irmos para o nosso trabalho, para o colégio, para a universidade, nós escolhemos atravessar na faixa, escolhemos usar o capacete, escolhemos respeitar as preferenciais, respeitar o sinal e tudo isso ajuda que nos mantenhamos vivos e com o trânsito adequado. Mais de 130 ciclistas participaram do passeio, incluindo a Maria Eduarda, uma estudante de 15 anos que considerou a iniciativa importante. Eu acho que é bem importante que todo mundo se respeite no trânsito, para que todo mundo possa conviver bem, com paz e harmonia e para que todo mundo fique seguro. O objetivo foi orientar os ciclistas sobre como percorrer o trajeto corretamente e também conscientizar os motoristas sobre como agir ao encontrar um ciclista na rua. Fica a dica aí, se você vê um ciclista vindo, dê um metro e meio só para ele, passe por ele, buzine para ele, avisando que você está se aproximando dele muitas vezes, né? E aí todo mundo fica bem. A Regiane levou a filha Aurora, de sete anos, para o passeio, incentivando a filha a aprender sobre a importância de respeitar as pessoas no trânsito. O acompanhamento da minha filha é para isso, já seguir gostando do esporte e aprendendo, que a gente tem que aprender a conviver e respeitar uns aos outros, né?